Triste inverno cinza, eu sei que não te vejo As aves quando cantam, dançam por vento Triste inverno cinza, eu sei que me estremeço Minha vida passa a passos lentos Quero que você discuta com meu coração que já não pensa mais Triste coração sereno que já não sabe mais a quem amar Se queres amar, se podes amar A noite chega e acende o meu lamento Pessoas ficam velhas e não aceitam o tempo A chuva vem cotante, matando indigente Levando seu pensamento para um dia quente Não vejo mais a alma de ninguém que vive ao meu redor Eu sinto o vazio que me corrói, me deixa mudo Até agora eu não sei mais o que pensar, o que sentir Não vejo mais a alma de ninguém que vive ao meu redor